Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br Também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Operadora Vivo Fibra e 22 da Megasat. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, o pacote do veneno que tramita na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados e outros temas aí da nossa atual conjuntura política, com a presença aqui, com a visita de um deputado federal, o Nilton Tato. Olá, deputado, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia, Jefferson, bom dia, Ruda. Prazer aqui falar com o telespectador TV Osasco, do programa dos sindicatos dos comerciários. Obrigado pela oportunidade. Deputado, nós é que agradecemos aí, deputado, reservar um espacinho na agenda pra vir conversar com a gente esse tema tão importante pra vida do brasileiro, pra saúde do brasileiro. Vamos agradecer também a presença aqui do nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, com o Pedro Jefferson. Bom dia, com o Pedro Jefferson. Bom dia, deputado. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, bom dia, comerciário e comerciária. Dizer, comerciário, que mais uma novidade no TV Cicol pra vocês, que é a aula de violão, que começa hoje, né? Com preço bem simbólico, tá? Em vista de algumas aulas de violão que tem por aí, que via varia de 120 a 150. Lá, no outro ano, cobrando um precinho simbólico, é pro trabalhador refrescar um pouco a mente. É porque a música, na realidade, ela é bom pra mente, é bom pro corpo, né? Distrai, dá uma nova vida a algumas pessoas que estão com aquela angústia, algumas separações inesperadas, né? E a música vem trazer toda essa situação, né? E tem um nome bem sugestivo a esse projeto. Projeto Secor Musical, né? Justamente. Projeto Secor. Era até pra trazer ali, pra mostrar aqui. A Felipeta acabou ficando. Justamente. Mas é um negócio muito legal e a gente, o objetivo da gente é uma hora, falar assim, Secor, se apresenta lá no teatro Vila Lobos, né? Com seu projeto de violão, né? E tal, tal. O objetivo é isso, né? Acredito que vai ser muito legal pro comerciário e distrai um pouco a mente, né? Que essa classe é tão sofrida, né? E acesso à formação musical. E por menos da metade do que o mercado faz por aí, é mais um serviço do sindicato. É importante pro crescimento das pessoas, né? Sim, sim, sim. Aliás, um governo, quando quer oprimir, começa tirando a cultura e a arte, né, Newton? Sim, é uma das dimensões de você restringir direitos e impedir que as pessoas se desenvolvam, né? E a arte, ela, forma de expressão, é muito importante, né? Para o desenvolvimento individual das pessoas. Sim, sim. E o desenvolvimento individual acaba contribuindo pra toda a comunidade, né? Pra todo o país, né? É verdade. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Na realidade, nós estamos vendo aí uma situação que o governo quer deixar o trabalhador, né? Quer pisar em cima, na realidade, né? Então, tirando saúde, tirando lazer, tirando educação. E o CECO tá sempre preocupado, né, companheiro Jefferson? Com a saúde, com o lazer do trabalhador. E agora começa essa novidade, que é a música, né? Pra que a pessoa se sinta à vontade, feliz, né? E relembrar um pouco as raízes, né? Porque esse pessoal tem raiz, né? Até porque parentes que são músicos, parentes... Mas não aparece, né? E agora vai ter a oportunidade de aparecer. Isso aí. O deputado que nos visita aqui, o Nilton Tato, ele é formado em estudos sociais, especializado em gestão de ONGs. E foi também nas ONGs que se nasceu a sua militância política, a militância social. É isso, Nilton? Sim. Na verdade, a gente começa a militância muito jovem, né? Quando minha família chegou aqui em São Paulo, morando na periferia de São Paulo, como todos sabem... A sua família veio de onde? Rio Grande do Sul, depois Paraná, viemos na roça, né? E até aos 17 anos eu trabalhei na roça, inclusive, né? Não tinha nem energia elétrica na época que eu trabalhei na roça. E aí, chegando em São Paulo, no final da década de 70, morando na periferia de São Paulo, como toda periferia, falta de equipamentos públicos, de serviços públicos... E via igreja, via igreja, a gente começou a participar dos movimentos populares, né? Para lutar por esses equipamentos, por esse serviço. E foi um momento importante, né? Porque estava surgindo ali, principalmente em São Bernardo do Campo, né? O movimento operário, aqui em Osasco também, né? Muito forte, e o surgimento do PT, da CUT, e a gente foi se inteirando. E depois eu fui trabalhar também, então participei desde o início da própria criação do PT, também da CUT. Depois fui trabalhar numa ONG, e nesta ONG, que fiquei até 2014, antes de sair candidato pela primeira vez, né? Em 2014, e aí eu tive a oportunidade, então, de conhecer mais o Brasil, fui trabalhar na Amazônia, com os povos indígenas, com os seringueiros, no Vale do Ribeira, com as comunidades quilombolas, me interar mais nos debates da agricultura familiar, da produção de alimentação sadia, da questão climática geral, enfim. Então, essa interação na defesa de povos indígenas, povos tradicionais, da agricultura familiar, da luta pela reforma agrária, da luta pelos territórios indígenas, do território dos quilombolas, como também de toda a pauta, de toda a pauta urbana também, que se relaciona, né, com, relacionada à qualidade de vida também das pessoas na cidade. Então, tem uma trajetória que, na verdade, foi isso que me levou a também sair candidato pela primeira vez em 2014, e tocar esta pauta, nesta conjuntura muito difícil lá em Brasília, né? Agora, a gente tem a impressão de que, assim, esse olhar para os povos indígenas, né, para a agricultura familiar, para os direitos, né, dos quilombolas, basicamente começou dos governos Lula para cá, né? O Brasil antes não enxergava esses povos, né? Sim, Gerson. Na verdade, a gente, se a gente puder fazer uma retrospectiva, assim, muito breve, a construção de direitos, né, desses grupos sociais, ela vem se dando nos últimos 30, 40 anos, podemos dizer assim. Quer dizer, você teve todo um período de organização da sociedade na luta contra a ditadura militar, por liberdades, né? A gente lembrar que também no final do período da ditadura a gente vivia uma carestia muito grande, por isso o surgimento do PT, da CUT e desses movimentos. E esses grupos sociais, eles foram se organizando, né? E o Brasil avançou muito, que se consolidou boa parte desses direitos, inclusive, na Constituição, e muitos grupos saíram da invisibilidade política. Você não via, quando você falava de índio, povos indígenas no Brasil, era comum as pessoas acharem que todos os índios eram a mesma coisa. Hoje, as pessoas já têm noção que você tem povos diferentes. Para você ter uma ideia, por exemplo, a palavra quilombo, ela praticamente foi proibida dos documentos oficiais desde todos, nos 100 anos, desde a abolição da escravidão até a Constituição de 1988. Então... É, a Constituição realmente foi um marco... Estou falando assim, o Brasil trabalha, trabalhava na perspectiva de deixar na invisibilidade desses grupos sociais, na invisibilidade política. Hoje, por exemplo, você tem um levantamento que você tem em mais de 5 mil comunidades quilombolas, só para entender. Hoje o Brasil já sabe que tem mais de 240 povos indígenas. Só pegando esses exemplos, assim, isso vale para todas as áreas. Então nós tivemos, na verdade, um processo de organização desses grupos sociais, mostrar a grande riqueza que é a sociedade brasileira, dessa diversidade étnica, cultural, como também se tornou conhecido o Brasil do ponto de vista da sua riqueza, do ponto de vista da biodiversidade, com essa agenda ambiental. E esses direitos foram se consolidando na Constituição e depois em outra legislação. E nós tivemos uma oportunidade ímpar na história do país de começar a experimentar a implementação desses direitos nos governos do PT, do governo Lula e do governo da Dilma. Tanto é que você teve um conjunto enorme de programas sociais que vai na perspectiva da sustentabilidade, da inclusão social, do respeito a essa diversidade. Então, isso foi crescendo. A implementação, porque a Constituição de 88 realmente foi um marco em trazer à luz essa diversidade, esses povos, e procurar garantir direitos. Mas a aplicação efetiva demorou um tempão ainda, né? Sim, porque é difícil. Todo mundo que está, inclusive quem está assistindo a gente, sabe que há uma dificuldade muito grande de você conquistar um direito. Sabe como é que é essa luta no próprio movimento sindical. E depois a implementação desse direito parece mais difícil ainda, entendeu? Uma dificuldade muito grande, porque no fundo é um debate sobre a disputa do orçamento, a disputa dos impostos que todos pagam. Na verdade, os trabalhadores, classe média, pagam mais proporcionalmente, porque em qualquer coisa que você compra tem um imposto embutido. E o imposto que está embutido em qualquer coisa que você compra, quem ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto de quem ganha 500, 600, 1 milhão por mês. Só que na hora da distribuição desse imposto, historicamente no país, se privilegiou os setores mais abastados da sociedade, os mais ricos. Aliás, aqueles que, inclusive, os muito ricos desse país não costumam pagar imposto. O debate da Previdência é muito oportuno, inclusive, para a gente entender isso aí. Para ter uma ideia, por exemplo, o Brasil tomou uma decisão ali, a partir da Constituição de 88, que o Brasil ia cuidar dos seus velhos. E deu aposentadoria, por exemplo, para os trabalhadores rurais, que não estavam no sistema de contribuição da Previdência. Tanto é que depois, na hora de falar assim, mas o sistema da Previdência do Brasil é que uma geração paga para outra, então quem está nativa está pagando para aqueles que estão aposentados, é evidente que a conta não ia bater se você incluísse muita gente que não estão nativa. Mas aí criou o sistema. Aí você cria, o que o Brasil faz? Ele cria outras contribuições para pagar esse sistema, o fim social, a contribuição que vem da parte da loteria. E aí a grande sacanagem que fazem no debate da Previdência é que na hora de falar, ó, o custo da Previdência, coloca todo mundo que está lá, que participou do sistema, mais essas aposentadorias, por exemplo, do meio rural, e na hora de colocar no outro balaio o dinheiro, só coloca quem está no trabalhador ativo e tira fora da conta essas outras contribuições que foram criadas justamente para pagar essas outras aposentadorias. Então esse debate, estou falando assim, é um exemplo... E, estrategicamente, não lembra dos grandes devedores da Previdência, que continuam sendo devedores milionários. Isso, e aí você vê, a gente agora volta e meia lá no Congresso Nacional, você vota um refis, um refinanciamento. Então os grandes devedores, para poder participar dos processos de licitação, das obras públicas ou das compras públicas, e aí estão em inadimplente porque, de repente, estão lá com a dívida. Aí vem lá no Congresso Nacional, votam um refis, o que esses grandes devedores fazem? Eles vão lá, pagam a primeira parcela e depois... Para liberar, né? Depois não pagam mais, por quê? Porque sabem que depois de cinco, seis anos, vai ter outro refis. Exatamente. Então é isso que nós precisamos acabar no país, é fazer com que os ricos desse país, que detêm, pega assim, 20 mil CPFs, 20 mil pessoas ricas desse país, detêm 80% da riqueza desse país. E esses não pagam imposto. Então nós precisamos fazer esse debate, fazer esse enfrentamento, para poder ter melhor distribuição. A outra coisa que nós votamos aí depois do golpe, contra, evidentemente, o voto da gente, que é uma coisa que não há nenhum país na história que foi lá e colocou na Constituição o congelamento dos investimentos na área de saúde, educação, segurança pública. A PEC do teto de gastos. A PEC do teto dos gastos. E aí você vê, aí você vê o que é que estão fazendo com o país nesse momento. A única área que não foi congelada é aquilo do dinheiro que vai para o pagamento dos juros da dívida pública, que é o dinheiro que é canalizado para o sistema financeiro, para os banqueiros. E hoje a gente gasta mais de 53% do dinheiro que é arrecadado no país inteiro, dos impostos, dos impostos que vão para o sistema financeiro. Aí não há país que aguenta. Não é país que aguenta. Por isso que a gente está nessa crise. Aí você junta, junta com outros direitos, que não é só desse período dos 30, 40 anos, no caso dos direitos trabalhistas, que vem lá da época do Getúlio. É, realmente. E o que está acontecendo? Até é importante para as pessoas, porque isso está acontecendo também na cidade, em outras cadeias produtivas. Mas eu vou citar um exemplo que eu tenho acompanhado de perto, aí no meio rural. Nas usinas, o interior de São Paulo virou um canavial. Então você tem muitas usinas lá, né, de açúcar e álcool. O que essas empresas fizeram depois da reforma trabalhista e da terceirização? Elas demitiram os seus trabalhadores, tratoristas, motoristas, enfim. E o que demitiram esses trabalhadores? Aí contrataram uma empresa terceirizada que contratou parte desses trabalhadores com 50, 60% do salário que tinha antes. Aí o que acontece? Isso está acontecendo em todas as áreas. Então está sendo demissão, as pessoas estão tendo menos dinheiro no bolso, estão gastando menos e por isso a economia não gira, não roda. Menos a arrecadação da Previdência. Sim, e aí você tem menos gente inativa recolhendo para o sistema da Previdência. Então eles estão fazendo uma coisa que é para penalizar os pobres, né, e na outra ponta você praticamente acabando com os programas de inclusão social. Tanto é que a fome está voltando no país novamente. A gente teve... Fome, algumas doenças reaparecendo. Sim. alerta aí ao sarampo, com risco de retorno da poliomielite. Agora, é assim, a gente fica impressionado, Onildo, porque não tem benefício nem para o empresariado isso. Os empresários que produzem no país estão sendo penalizados também, não é? A classe média sendo absurdamente penalizada. Claro, os mais pobres é que sentem o baque primeiro, mas outros setores da sociedade, alguns que inclusive apoiaram o golpe, estão sendo penalizados e não percebem isso, né? Sim, as pessoas precisam... A gente precisa, de novo, olhar para o país... O único beneficiário é o capital estrangeiro. Sim, o único beneficiário é o capital estrangeiro, que estão se apropriando dos recursos naturais, sendo votado a todo momento lá em Brasília, projetos de lei para entregar o petróleo, para entregar a mineração, para entregar as terras para o estrangeiro. Em todos os setores da economia a gente está acontecendo isso. Geração, distribuição de energia. A mesma coisa, estão querendo privatizar todo o sistema de energia. A discussão agora da Embraer, na venda da Embraer, que foi uma empresa de ponta construída com anos de investimento do povo brasileiro. É simbólico o que está acontecendo. O caso da Embraer é simbólico, entendeu? Uma empresa brasileira com alta tecnologia. A mesma coisa que aconteceu com relação à cadeia do petróleo, e que está sendo entregue comprometendo o futuro do país. Tem uma outra área aí que eu tenho acompanhado de perto, o debate. É a mesma coisa que está acontecendo no debate da agricultura. Agora mesmo, numa comissão especial lá na Câmara Federal, se aprovou um projeto de lei para flexibilizar o uso de agrotóxico, de mais agrotóxico ainda, na produção do alimento que chega para todos. Não é só para quem está lá na agricultura, não. É que chega na nossa mesa também, de todos os brasileiros e todos os brasileiros. O deputado trouxe aqui um tema dos centrais aqui do nosso programa, que é o que vem sendo chamado de pacote do PL do veneno, ou pacote do veneno. É. Então é importante as pessoas entenderem o seguinte, tem, hoje, a situação é o seguinte, o Brasil se tornou o campeão mundial de consumo de agrotóxico na sua produção na agricultura, desse modelo de agricultura altamente dependente de agroquímico, de agrotóxico, de concentração de terra. E hoje as pesquisas já demonstram que as principais doenças que causam mortes no Brasil hoje estão relacionadas com o alimento que a gente come. Quer dizer, nós estamos comendo veneno na hora que a gente está se alimentando. Então tem consequências graves do ponto de vista da saúde das pessoas, o modelo atual. Tem consequências graves do ponto de vista do meio ambiente. O segundo fator de maior contaminação dos mananciais, dos lugares que a gente capta água para beber, que os animais vão beber, é o agrotóxico, mortandade de animais, de abelhas, que são importantes do ponto de vista da polinização, para a produção, inclusive, de alimento. Então tem consequências para a saúde. Tanto é que é muito comum hoje, só as pessoas que estão assistindo aqui, e perguntar para os mais velhos se era comum você ter na família ou gente próxima com câncer, com mal de Parkinson, ou com doenças mentais. São doenças que estão aumentando muito a incidência, que tem a ver com o veneno que a gente está comendo na alimentação. Agora, o Brasil já vinha praticando uma taxa alta de agrotóxico? Sim, já vinha por falta de cumprimento da legislação. Então a gente tem uma legislação adequada que hoje exige, para você liberar um agrotóxico, uma decisão do Ibama, que avalia do ponto de vista do impacto ambiental, da Anvisa, do impacto da saúde humana, e do Ministério da Agricultura com relação à produtividade. E o que eles aprovaram? Qual o projeto de lei que eles aprovaram? Eles querem flexibilizar mais essa legislação. Então é um projeto, como aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, que só interessa a meia dúzia de empresas que dominam a cadeia do agrotóxico no mundo todo. O que é conhecido, a BASSE, a Cargill, a Monsanto, a Dupont. Então são essas empresas que dominam a cadeia da produção de alimentos no mundo todo, esse modelo de agricultura que eu já falei, altamente dependente de agroquímica, e não interessa para a agricultura brasileira, não interessa para o Brasil, não interessa para os brasileiros, porque vai estar se adoecendo, comendo comida com muito veneno, não interessa nem para a nossa balança comercial, porque o que está acontecendo no mundo todo? Esse capital vai para fora, né? O que está acontecendo no mundo todo? Eles estão fazendo uma legislação cada vez mais rígida com relação ao uso de agrotóxico. Você tem países do Norte da Europa que já estão proibindo o uso de agrotóxico na agricultura. Daqui a pouco, esses países que importam produtos da agricultura brasileira... Soja, laranja... ...vai falar o seguinte, olha, a população lá está começando a pressionar esses países, e eles falam assim, não importa mais porque nós não vamos fazer o que os brasileiros estão fazendo, o que é consumir muitos agrotóxicos. Então é ruim, é ruim para a agricultura brasileira. Então nós estamos indo na contramão. Então é esta conjuntura que a gente está vivendo, nós não podemos fazer isso. E como é que está a tramitação desse projeto, desse projeto de lei no Congresso? Você acha que está? Então, ele foi, passou por uma comissão especial, quando passa numa comissão especial dentro do Parlamento, portanto ele é analisado em todos os aspectos lá dentro, não tem um trâmite de passar em várias comissões. É um projeto bancado pela bancada ruralista, que é uma bancada forte lá no Congresso Nacional. Eles aprovaram, então, nesta comissão, então nós perdemos lá, teve 18 a 8, a votação que teve, ou 18 a 9, a votação nessa comissão, e ele está pronto para ir para o plenário. Mas nesse período a gente conseguiu fazer um embate muito grande, atrasar a votação dele por um mês e meio dentro dessa comissão especial, e com isso o movimento, a campanha contra o uso de agrotóxico, ela cresceu. Tanto é que hoje a gente tem na campanha mais de 320 organizações da sociedade civil, e muitas instituições públicas foram, entendeu, mesmo nesse governo, foram para a imprensa denunciar o que está acontecendo com esse projeto. A Anvisa, a Fiocruz, o Ministério do Trabalho, que cuida da área da saúde, do trabalhador. Então, eles assumiram, foram corajosos, inclusive, para dizer que esse projeto é ruim para a saúde e para o trabalhador. E aí ele está pronto para ir para o plenário. E é bem provável, e isso eu quero chamar a atenção, por isso que é importante as pessoas participar, inclusive da campanha Chega de Agrotóxico, é bem provável que depois da eleição, depois da eleição, eles vão colocar para votar, e com muita chance de aprovar esse projeto, que é muito ruim para a produção de alimento e para a agricultura brasileira. Quer dizer, no apagar das luzes aí, né, já sem compromisso com o seu eleitor, o Congresso que aí quer estar pode colocar para votação e acelerar até o final do ano. Sim, porque, vamos pegar assim, mesmo aqui no estado de São Paulo mesmo, você tem vários parlamentares, vários deputados que fazem parte da bancada ruralista. É evidente que eles não vão querer votar um projeto desse aqui antes da eleição, porque eles estão indo para a urna agora no dia 7 de outubro. Mas depois que passar 7 de outubro, eles não têm mais compromisso. Eles têm compromisso com quem? Tem compromisso com a turma deles, que é o pessoal da grande agricultura, do agronegócio, né, e com essas empresas que estão bancando esse projeto lá em Brasília. Então, esse debate nós precisamos fazer. Não é um debate, o debate da questão do uso de agrotóxico na agricultura, na produção de alimento, eu volto a dizer, não é um debate que interessa só para quem está manuseando o agrotóxico lá no campo, para quem está produzindo, é um debate que interessa para toda a sociedade. Por isso que nós temos uma outra comissão na Brasília, que eu sou, inclusive, o relator, é para poder criar uma política nacional de redução de agrotóxico. A partir de um programa que já vinha sendo experimentado na gestão do PT, dos governos Lula e Dilma. A gente sabe que você não muda de uma hora para outra o modelo da agricultura no Brasil. Mas a gente sabe também, e as pessoas vêm acompanhando, que tem se intensificado a produção de orgânicos no Brasil. O orgânico ainda é muito caro. Mas se a gente pensar uma política nacional de redução, de você ter políticas lá de incentivo à pesquisa para pensar em biopesticida, e você tirar parte da isenção fiscal que você dá para a cadeia dos agrotóxicos e destinar isso para apoiar a agroecologia, para apoiar essas pesquisas nesse caminho, com o tempo, você vai mudando o modelo de agricultura, mudando o modelo de agricultura, para um dia a gente se ver livre dos agrotóxicos, como já estão acontecendo com alguns outros países, e melhorar a qualidade do alimento que chega na mesa da gente. Eu só vou dar dois exemplos aqui de como que está errado esse modelo de agricultura. Nos últimos sete anos, o Brasil deu a isenção fiscal só para a cadeia da produção de veneno, de agrotóxico, 9 bilhões de impostos federais. 9 bilhões. O Estado de São Paulo dá de isenção de ICMS 1 bilhão e 100 milhões por ano para a cadeia do agrotóxico. Se você imaginar que você pega esse dinheiro, você não precisa fazer de uma hora para outra, mas ter uma estratégia que você vai diminuindo a isenção fiscal, o incentivo fiscal, para a cadeia do agrotóxico, e começa a canalizar esses recursos para a cadeia da agroecologia, para a pesquisa de bioinseticida. Você, com o tempo, você vai ter alimento orgânico mais barato, competitivo, e fazer com que o orgânico, a alimentação orgânica, seja acessível para os trabalhadores. Hoje é muito difícil para os trabalhadores consumirem o orgânico. E tem que ficar mais difícil, porque o governo praticamente proibiu a venda de orgânico, está querendo proibir a venda de orgânico no mercado. Sim, agora recentemente, uma tentativa. Por quê? Por isso que as pessoas precisam entender. Nós temos um Congresso Nacional muito conservador, tanto é que é esse Congresso que fez o impeachment para cima da Presidenta Dilma, sem razão nenhuma, sem crime nenhuma. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado dessa conjuntura, desse Congresso, de a gente ter clareza que nós podemos fazer, de novo, voltar a ter um país, onde as pessoas possam andar com a cabeça erguida, ser mais felizes. Nós vivemos uma conjuntura com um emprego muito grande, num momento em que está entregando o patrimônio do país, e nós precisamos tomar de novo o país, o pulso, no caminho do crescimento, do desenvolvimento, da inclusão social. Nós precisamos, de novo, fazer com que o povo seja feliz. Só as pessoas, a gente sabe, as pessoas sabem que, se olhar para trás, nos últimos 20, 30 anos, até onde consegue lembrar, as pessoas vão lembrar qual fosse o melhor momento da sua vida, da sua família, o melhor momento do país. Por isso nós temos que caminhar aqui para libertar a esperança que está presa lá em Curitiba, e fazer esse país voltar a crescer na perspectiva do desenvolvimento sustentável e com inclusão social, e respeito a essa diversidade cultural que o Brasil quer, que é uma grande riqueza do país. Deputado, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, eu gostaria de agradecer aqui a participação do deputado, obrigado, deputado, obrigado, Arruda, pela participação. E o TV Secor vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Agora entrando lá no site, você consegue se cadastrar para receber notificação no seu celular a respeito de notícias e atualizações. Confira também lá pelo site como você se inscreve no WhatsApp do Secor. WhatsApp que te mantém informado aí das ações do sindicato, das novidades, serviços e das lutas. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho